Olá, Pipocas! Tudo bem com vocês? Billie Eilish é uma cantora incrível e de muito sucesso, mas que se envolveu em algumas polêmicas ao passar dos anos. Então, hoje, vamos conhecer um pouco desses escândalos. Billie Eilish é super famosa por não ter medo de dizer o que pensa, e isso causa admiração na maioria dos casos. Mas, em muitos casos, pode acabar ofendendo algumas pessoas. Certa vez, durante uma entrevista descontraída, Billie começou a comentar sobre o que achava de bailes de formatura, sendo super populares lá nos Estados Unidos. E, no meio dessa conversa, ela acabou falando sobre pessoas feias, o que pegou meio mal, principalmente por ela ser uma artista que sempre falou contra ou body shaming, que é um termo em inglês que significa ridicularizar a aparência dos outros. Overrated! Overrated as hell! Prom? Eww! It's where the most beautiful girls get asked by the worst dudes to prom, and they're like, yeah, because they finally found someone that likes them. Why is every pretty girl with a horrible-looking man? I don't understand. Listen, I'm not shaming people for their looks, but I am, though. You give an ugly guy a chance, he thinks he rules the world. I swear to God, because they got a hot girl, they can be horrible. Like, you're still ugly, though. Can't change that. Maybe that's why. Maybe that's why guys with small dicks get huge mansions to make up for it, you know? Or like, really nice cars. Que isso pegou mal não é segredo algum, e teve muita discussão sobre isso nas redes sociais na época. Mas não vamos ser injustos com a Billie também, né? Primeiro tem o fato de que ela ainda era muito jovem, e óbvio que isso não é uma desculpa pra falar coisas rudes, mas a gente sabe que adolescentes acabam fazendo isso. E outra coisa é que ela já se desculpou por esse ocorrido em outras entrevistas, segundo ela. Essa entrevista foi um desastre, porque ela tentou muito forçar a barra pra ser engraçada, mas não percebeu o quanto estava sendo ofensiva. E já que estamos falando de coisas que ela fez quando mais jovem, que pegou muito mal, teve outro momento que aconteceu algo parecido e que ressurgiu no ano passado. Em 2021, começaram a publicar vídeos no TikTok onde a cantora aparecia usando termos bem ofensivos, além de um trecho onde supostamente ela estaria zombando do jeito como os asiáticos falam. Novamente, tudo isso pegou muito mal, mas a cantora rapidamente se pronunciou e pediu desculpas por tudo. Ela disse que realmente sentia muito pelo que disse no primeiro vídeo, mas que no segundo não estava zombando de nenhuma cultura, mas sim, era um jeito que ela falava com seus pets. Novamente lembrando, essas coisas aconteceram quando a cantora ainda era bem jovem e precisamos admitir que o tempo fez muito bem a ela. Tanto que se você nunca tinha ouvido falar dessas histórias, provavelmente você duvidou que ela realmente fez isso. Afinal, estamos falando de uma pessoa que para o seu show pra dar água pra alguém na plateia que está passando mal. Pensar que no passado ela já fez coisas tão ofensivas é até estranho. E aí? 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 Mas se a cantora teve seus probleminhas quando jovem, agora que ela pensou bastante na vida, ela começou a brigar por algumas lutas em prol da juventude, justamente pros jovens não sofrerem o que ela sofreu. Um bom exemplo disso é a luta da cantora contra a pornografia. Billie já falou em rádios que assistir pornografia quando era muito jovem destruiu seu cérebro, pois ela foi exposta a um conteúdo abusivo e sem entender que aquilo não era algo normal. Você encontra música no TikTok? Você encontra música, você encontra pessoas que você acha que são legal. Mas eu estou muito assustada pela hypersexualização de mulheres e homens e qualquer pessoa que não conforme a um gênero. Mas... Porque é... É horrível para mim. Porque no TikTok você pode ser de qualquer idade, você só pega a app, sabe? Não importa. E aí? É uma app de criança. Eu concordo. Segundo ela, durante muitos anos ela acreditou que deveria aceitar qualquer coisa relacionada a sexo e demorou bastante tempo até ela perceber que muitas das coisas que ela via não eram coisas que realmente deveriam ser aceitas. Hoje em dia, a Billie conversa muito sobre esses assuntos, como exposição à pornografia quando jovem e principalmente sobre a sexualização de jovens em redes sociais. E ela tenta demonstrar o quão prejudicial podem ser essas coisas. E aí? 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 Agora, vamos falar sobre, provavelmente, a maior polêmica em que a Billie se envolveu e que voltou a ser comentada recentemente. Billie começou um novo namoro há pouco tempo e, novamente, estamos falando de uma diferença de idade de uns 10 anos, mas ok, hoje a cantora já é uma adulta. O problema é que ela sempre se envolveu com gente mais velha, principalmente quando ela ainda era menor. E essa discussão voltou com tudo quando o casal apareceu com uma fantasia de Halloween, no mínimo, de gosto questionável. Pode ser que a cantora só queria zombar das pessoas que ainda estão se preocupando com a vida amorosa dela, mas vamos combinar que com o histórico que ela já teve, ficou meio estranha essa fantasia. Antes de namorar Jesse Rutherford, Billie namorou com Matthew Tyley Vorst, de 29 anos, sendo que ela tinha 19 na época. E antes disso, ela, com apenas 16 anos, estava namorando o rapper Brandon Adams. Se você ficou curioso para saber como foram esses namoros, a gente tem aqui no Pipoca Perfeita um vídeo inteiro falando sobre os relacionamentos da Billie. Então, dá uma olhadinha lá depois. Onde você está, Billie? O que você está, Billie? Você gosta de meu costume? O que você está? Eu amo seu costume. Obrigada! Obrigada! Feliz Halloween, Billie! Obrigada! Então, o que vai acontecer? Você está listo para o Halloween? Eu estou listo para o Halloween, você está listo? O que você está listo? O que você está listo? O que você está listo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, Pipocas, e agora quero ver a opinião de vocês. O que vocês acham sobre todas essas polêmicas da carreira da Billie? Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro ao conferir os nossos vídeos.